E pude dar aos jogadores, por causa dos impedimentos que nós tínhamos, não podia contratar, mas tínhamos que juntos tentar encontrar a solução, que era renovar o contrato dos que estavam e terminaram, para que ele tivesse mais opção, tentar encontrar na formação jogadores que pudessem também dar o seu contributo e que o Petit, como o Feix, com tantos outros, se potencializou vários, também os fizesse agora e que já estivessem cá, por necessidade ou não, e muitas vezes é assim que aparece, o Malheira é um caso assim, que há dois anos nem era para estar na pré-época, fez a pré-época e mostrou. Por isso, às vezes, é tudo uma questão de oportunidade de a gente estar acompanhando aquilo que é a nossa formação, quer dizer, se a gente consegue ter bons jogadores nas formações, com as condições atuais que a gente sabe que não são fáceis, é sinal de que a gente também tem gente boa lá a trabalhar. E se a gente tem, o que a gente tem que trazer de fora, ou tem que buscar? Não, vamos acompanhar de perto aquilo que está acontecendo e também ajudá-los a evoluir e também mostrar...